Fala gurizada, seja bem-vindos a mais um vídeo E bora testar essa maravilha chamada de Resident Evil Reverse Na verdade eu já fiz um teste no OBS, porém o OBS tava lagando pra caralho E eu não sei porquê, talvez a câmera esteja até meio estranha do padrão que vocês estão acostumados a assistir Porém eu vou ter que usar o NVIDIA, talvez não lague Vamos testar esse jogo, eu testei já, obviamente Já posso confirmar que o jogo é totalmente sem sal, sem graça Mas é melhor que o Resistance, dá pra mim dizer isso daí pelo menos Pelo menos isso aqui é mais decente que o Resistance Mas mesmo assim, é aquela coisa que eu sempre falo Resident Evil Online é uma merda, vai ser uma bosta Cara, Capcom, eu só espero que ele não influencie no meu Resident Evil 8, entendeu? Igual o Resistance cagou no Resident Evil 3, a gente sabe que aquilo lá foi uma forçação da Que é Capcom pra lançar um online medíocre ali e foda-se, né? Lança ali, pau no cu de todo mundo O maior que não tem como eu ver se tá lagando, né? Porque o programa da NVIDIA é porco, pra falar pra vocês Ele é simplesão, meio bosta, tá ligado? Depois eu vou ter que diminuir o som aqui Porque senão vai ficar saindo sobre minha voz, né? Então vamos vir aqui, deixa eu jogar uma conferidinha aqui nos graphics Os graphics Deixa eu só, tá certinho aqui, 60 frames Deixa eu ver aqui uma coisa, eu quero o áudio Cadê o áudio, o áudio, o áudio Aqui o áudio Vamos diminuir o som Colocar mais ou menos aqui Pra não atrapalhar, né? E pelo que eu vi, é um mata-mata bem genéricasso, tá ligado? Pô, o bicho vira ali, você morre ali E ele vira bicho E é isso aí Então vambora aqui testar aqui Inclusive deixa eu mostrar aqui Aqui temos as armas biológicas, né? Tem o mofado obeso, que eu joguei com ele, né? E o caçador Aí tem o Jack Baker Temos o Nemesis Que inclusive eles botaram essa coisa aqui Porra, por que não botaram o Nemesis normal? Por que botar essa merda desse bicho? Temos o Super Tirana aqui, né? Que é o Mr. X blindado, né? E aqui temos os humanos, né? No caso o Chris Que inclusive botaram a porra do Chris de Luciano Huck Cara, eu não consigo entender a cap Porque ela lança um Chris melhor no Resident Evil 8 E coloca essa bosta aqui desse Chris de volta Mas tudo bem Temos aqui a Jill Valentine Delícia, bonita Temos o Leon Gado pra caralho, inclusive Claire A mulherzinha lá que engana o Leon, né? Que faz ele de gado No caso a Ada, né? E o foda O brabo O brabo tem nome E se chama Hank Esse é o brabo Então bora Calma aí Bora testar então Talvez um programinha da NVIDIA Que eu não gosto muito Porém Acredito que ele vai ter uma melhor performance Eu vou testar depois o OBS Pra ver se é um problema no OBS Ou se ele tá tendo problema com esse jogo Vou jogar Eu joguei com a Jill Vou jogar com o Hank, vai? Eu joguei com a Jill Que eu gosto da Jill pra caralho Inclusive Minha personagem favorita do Resident Evil Ao lado do grande Wesker, né? Poderia ter o Wesker também, né? Seria uma boa ideia Mas posso que eles vão adicionar em DLCzinha Que você compra ali Gasta mais do que você pagou no Resident Evil 8 E aí você joga esse jogo maravilhoso, né? Vamos lá então Jogar, se divertir E eu tava tentando pegar as manhas O Mal é que eu ficava incomodado ali Que vocês estavam meio lagados E eu tava bem Porque tá rodando bem o jogo, tá ligado? Tá rodando melhor do que os outros, tá ligado? Ainda que eu achei o gráfico dele bem simplesão Mais simples do que o do Resident Evil originais, né? O remake, o 7 O Resident Evil É o remake do 1 É do 2 e do 3, né? Então bora Vamos testar aqui com o Ren Que é o mata-matazinho Chega aqui a curazinha aqui O PV tá cheio A cura então é na hora É tipo no... Eu não lembro qual Resident Evil que era Era o... O... Operação Recon City Caralho, o cara virou um mortal Olha, caralho Papai joga pra caralho Calma aí Puta merda Puta merda Puta merda Ai caralho Ai caralho Usou alguma coisa aí? Caralho Não sei como O bicho me enganchou ali Já era Acabou O bicho que eu vou virar Vira essa porra Desenvolvada aí Não tem outro bicho pra virar não, velho Agora a gente caça os players Tem um zumbi ali Eu não sei se esse zumbi Tá participando Ah, tem como nós matar também Os monstros Eu já tava testando Deixa eu dar uma ligadinha Com o turbo Caralho Caralho Como eu vou encarar O Papai Baker Caralho Caralho A Ada que me matou ainda E aí você vai fazer Nossa pontuação aí Meio louca Até que é divertidinho Dá pra brincar Vou falar a verdade pra vocês Dá pra brincar Mas cara É aquela coisa Obviamente não vai ser melhor Que um jogo base E é bem generic Caralho Caralho Não morre não Caralho Desci a bala ali Mas dá pra você brincar Dá pra você se divertir Melhor que o Resistance O Resistance é uma porcaria Tá ligado Aquele Resistance Eu joguei Acho que eu joguei Uma horinha dele Tá ligado Cara, não dava pra jogar Não dava Na moral Primeiro que o jogo Era meio quebrado Tá ligado Era difícil Progredir no jogo E cara Era totalmente tosqueira Pra falar a verdade Pra vocês Resident Evil Resistance Ai cara Cara, eu não consigo nem lembrar E o pior ainda É lembrar que aquilo lá Fez par É... Fudeu com o meu Resident Evil 3 Cara, parando pra pensar É bem triste isso aí Na verdade Inclusive isso aqui Cápsula viral Cara, isso aqui tá me lembrando Muito a Operação Recon City Pra falar pra vocês Pra quem não jogou a Operação Recon City Tinha essas paradinhas De viral aí É... Eu tô com quatro abates Então tá nice, porra O papai tá jogando muito Ó, o papai tá em segundo também, né Dá pra falar isso daí também Cadê a galera? Caralho, tô sozinho aqui na... Na mansão É isso aí mesmo? Na mansão não Na delegacia Tô sozinho aqui, gurizada Aí, dá pra caralho Porra, papai Caralho Aí, dá ali dormindo Cara, não morre não Não morre não Ah, ela fica imune Então quando ela tá Branquinha daquele jeito Ela fica imune Eu não sabia disso não Uh, papai é o papai Baker Caralho Vem cá com o papai Caralho Papai vai fazer O poder geral aqui Caralho Caralho Eu achei que ele corria Pode vir Caralho Eu espero que ele vai estar imortal agora Tá pomba da peste Ele está aqui, caralho Aquele Nemez aí, porra Tanto Nemez legal Para o cara fazer Caralho O papai está jogando muito, porra Mas acabei morrendo Porque nem se foi eu Matei o Nemez Papai está em primeiro Isso aí papai garante Está em primeiraço, caralho Então bora Chama que chama, parceiro Eu espero que grave direito, tá? Esse programinha da NVIDIA Apesar de eu amar o OBS Estava foda Olha, eu tenho uma explosão aqui, caralho Vai ser bom para derrubar o Nemez Caralho Caso ele apareça Opa Tem uma Jiu ali Jiu correu ali, caralho Calma ali Eita porra O Hunter Gama aqui, caralho Pô, toma da peste, caralho Sai, porra O pior é que depois que você engancha Já era, velho Não tem como mais não, velho Depois que os caras te engancham Já era, velho Caralho, é foda pegar Ai, eu esqueci Dá para se suicidar Dá para você dar uma de homem-bomba com ele Inclusive Papai caiu de posição, né? Mas eu estou jogando melhor Do que a primeira vez que eu joguei Talvez a gameplay vai para o ar Só por causa disso Caralho, é foda Eita porra Nossa senhora Papai está jogando muito Relaxa, baby Recarrega aí a arma, caralho Não, não quero essa arma não, porra Eu quero essa aqui Deixa eu ver o seguinte aqui Caralho Vem com o pai, caralho O bagulho está em segundo Caralho Eita porra O Nemesis meteu um tiro aqui Uma bifuda aqui Eita fuma da peste Ah, velho Virei essa porra aí, velho Caralho Não gosta desse bicho não, velho Nossa, pau no Nemesis Caralho Desce o pau, caralho É isso aí, gurizada Jogando como se fosse em equipe o bagulho Está acabando já o tempo Inclusive Papai está em segundo, porra Renasce Renasce Cadê? Toma ali Caralho, cadê, 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 cadê alguém? Nossa, eu peguei todo o filme do filme, caralho O Drilo do Drilo Porra, muda de arma Carrega essa porra dessa arma Ah, porra, velho É três anos para recarregar a arma, caralho Ah, pelo menos eu fiquei em segundo lugar Foi uma colocação boa Fala para vocês, então O jogo até que é divertido Dá para dizer que ele é jogável, tá ligado? O problema é que Esse aqui é aquele tipo de jogo Que, cara Eu acredito que depois de um tempo ele vai morrer Muito rápido Inclusive esses onlines da Capcom Tem mania de morrer muito rápido É... E, cara, é um jogo muito... Simples, né? Genérico Tananã Com os personagens de Resident Evil E a Capcom espere Que Resident Evil venda esse jogo, né? Vamos jogar mais uma partidinha aqui Vou pegar outro personagem aqui Vou pegar a Aidan Vamos pegar a Claire, vai A Claire que eu gosto dela pra caralho Também Mas é aquilo que eu disse, tá ligado? É um jogo genérico, entendeu? Pra falar especificamente isso daí É um jogo que... Ele é divertido Tem os personagens de Resident Evil Mas... É um mata-mata muito simples A gente tem que ver o que a Capcom vai fazer Pra atualizar isso aqui Tananã Não gostei dos personagens que escolheram Eles poderiam colocar o Nemesis lá Originalzão, lá do Play 1 Provavelmente eles vão querer vender isso aí Com skin Provavelmente esse jogo aqui vai ter Muita microtransação A Capcom não lançaria Joe conhece Capcom muito bem, né? Então eu sei que a Capcom é capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro, né? Então a gente sabe aí Que a Capcom é bem gananciosa Então muito provavelmente Isso daqui tem um motivo por trás, né? Que é essa Cápsula Viral Que eu ainda não entendi pra que que serve Não sei se ela me ajuda a se transformar em zumbi Por isso eu não gostei muito das armas da Claire, não Mas eu acho que as habilidades dela devem influenciar em alguma coisa O Leon ali rolou ali, velho É Dark Souls o bagulho, tá ligado? Se eu passo pra cá Eu vivo que ele ia ver se tem Ó! Papai é a distância, caralho! Papai é sniper nessa porra! Mano, o pior é que faz tanto tempo que eu não gravo pro programa da NBG Que eu tô com um pouquinho de medo Um pouquinho de receio Calma, ele vai virar bicho ali Mano, esse aqui é me ficar pegando aqui os cantinhos aqui e mirando, porra Vou falar pra vocês aqui O bom é que é de graça, né? Mas é que a gente tem que ver esse de graça como que ele vai ser assim o de graça, tá ligado? Se a gente tá ligado que de graça é meio... É meio de graça, nunca é de graça, né? De graça tem que ter um preço Às vezes... Às vezes até é mais alto, caralho Papai matou pra caralho ali Mudei pra pistola, caralho Porra, caralho! O bicho explodiu, porra! O papai tá jogando muito, porra Caralho, o papai já chegou arregaçando Aí ele tentou se explodir É um filho da puta, né? Mas o papai Baker... Tá lisita, porra! Vou chegar aqui, ó Caralho, filho da puta Já era! Caralho, velho! O bicho, eu... Falar pra vocês, esses poderzinhos aí É meio... Meio xarope, né? Caralho, ele tá vindo, porra! Caralho, não consegui matar ele Vambora, vambora! Ó, o papai tá jogando! Porra, eu vou ser pro player desse jogo Falou, galera! O canal vai ser focado nesse jogo, porra! O papai vai ser pro player nisso aqui Caralho, eu vi barulho de bicho ali Opa! Calma aí, que o papai tá jogando muito, porra! É o seguinte, o Leon tá ali louco, ali Calma, calma ali, calma ali, calma ali Porra, parece que os bichos não morrem, não, velho! Desce 500 mil balas ali neles Desce-lhe pau, desce-lhe pau, desce-lhe pau! Tá a bomba da peste Caralho, o outro não morreu ainda Tem até o Boomer aqui, porra! O bagulho explode aqui Inclusive, gurizada, eu fiz a pré-venda do... Do Blood 4 Dead, né? Vai ser Blood 4 Dead no canal, gurizada Porra, eu vou trazer Day One Blood 4 Dead e Resident Evil Então, gurizada, se inscreve aí, deixa o like A porra toda aí que vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados porque o conteúdo aqui vai estar... Grabo! Caralho, mentira que o cara tava se curando aí, hein? Olha que bicho aqui, caralho Quando tem bala, porra! Porra, eu li um... Caralho, esses mortalzinhos são só pra porra, né? Caralho, velho! Bicho de todo lugar, velho! É o cara ali na minha frente, eu tentando matar O outro bicho ali aparece ali por trás Caralho, pau no Mr. X mesmo, caralho! O bagulho é louco mesmo Ah, ele tá correndo, velho! Porra, velho! Mr. X não fica parado, não Pode! Porra, papai é zique, é homem-bomba aqui, caralho! Você tá achando o que, porra? Nossa, papai tá jogando muito É agora, gurizada! Agora é primeiríssimo lugar, caralho! Sai fora, filho! Papai joga muito, porra! Papai nasceu pra jogar esse jogo, cara! Pelo caralho! Porra, minha arma é mais fraca, velho! Como assim, porra? Fala pra vocês aí Ele tá tentando me trollar ali, ó Caralho, não tem como matar ele não, velho! Ele é mortal, não Aí, porra! Caralho, vai estar jogando muito, porra! Sai fora! Pera aí, ainda fiz uma explosãozinha Ainda dei um daninho ali Caralho, vai ter que nascer logo ali Porque o bagulho tá louco mesmo, velho! Falar pra vocês aqui Que o treco tá... Embaçado Pera aí, calma aí Caralho, eu tô preso, porra! Porra, matei o Nemesis, caralho! Cadê, cadê, cadê? Cadê que eu tô na caça, porra? Filho da puta, ele tá imortal, caralho! Sei lá, liga na futalina aí, caralho! Bicho, não morre não, caralho! Porra, aqui tá louco! Aê, caralho! Primeira... Falei, caralho! Falei! O que eu tô falando? Papai joga muito! É isso aí, gurizada! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Testando essa maravilha de novo Vou falar... Resident Evil Online, aquela coisa... Mas, vou dar os créditos da Capcom Tá mais divertidinho do que... Aquele Resist, aquela... Aquela é uma porcaria, tá ligado? Aquela é injogável, é injogável o jogo Esse aí, pelo menos, é decentezinho Dá pra se divertir Apesar que até agora eu só vi que só tem esse mapa Apesar que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma beta, tá? Tô exigindo demais pra uma beta, né? Então é isso aí Achei bacaninha, vai! Dá pra não dizer que é bacaninha Dá pra se divertir Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Compartir com seus amigos Se inscreva você no canal ainda se não é inscrito Um grande abraço pra vocês Tamo junto, curiosidade É nóis!